Senhoras e senhores, então sejam bem-vindos! Vamos continuar aí com a campanha do Warcrash 2 Remake dentro do Warcrash 3, né? Vamos aí jogando o Warcrash Chronicles of the Second War, uma custom campaign dentro do Warcrash 3. Eu vou deixar o link da descrição pra vocês baixarem, né? Vocês podem baixar aí e jogar também tudo que eu estou jogando aqui agora. Mas lembrando que é no gráfico Reforged, eu já fiz as três primeiras missões e agora vamos para o capítulo 3. Não tem como aumentar e diminuir a dificuldade, Space. Não que eu saiba, né? Não apareceu em nenhum momento na hora de você escolher a dificuldade. O que é isso? A terceira missão é a missão em que você começa a fazer barco. Estes tachos vão requerir grandes quantidades do líquido, conhecido como óleo. As águas locais são ricas com esse recurso, e as cidades recentes foram feitas ainda mais acessíveis. Mas alguns depósitos podem ser guardados por navios de Allianz. Precisamos construir um navio que ocorre para extrair esse recurso. Algo que não existe no Warcraft 3, esse terceiro recurso do óleo, mas existe o Warcraft 2. Agora eu posso finalmente começar a fazer barco. Glória a todos, chifre. O que é isso? Espera, algo está errado. Blacklam, cuidado! Minhas vidas, Allianz. Obrigado por matar esses elfos. Minha felicidade, Blacklam. Você e eu, Bolas, agora. E Bolas estarão procurando por lá. Minhas águas estão ansiçando por os homens e os elfos de Allianz. Minhas guerras e eu estarão aqui para ajudar você. Eu tô achando que essas músicas aí são tudo licenciadas, velho. Tipo de WOW. Vê se vai dar certo aí para o YouTube. Bora lá. Essa próxima missão... Precisamos mais de ouro. Precisamos mais de ouro. Precisamos mais de ouro. Me diga. Ok. Estou pronto. Estou pronto. Estou aqui. Estou pronto. Vocês quiserem mais? Precisamos mais de ouro. Próximo, chegando Próximo, chefe Lugtar, aqui Precisamos mais gold Próximo, o que você quer? O que é isso? Morte Ok 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 Fica muito bom Aumenta em 2 A força, a agilidade e inteligência do herói Eu tenho 5 cargas Ok Eu tenho 5 cargas 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 O que é isso? Eu tenho 6 cargas Eu tenho 5 cargas Lá de volta Lá de volta Lá de volta Fica muito bom Lá de volta Lá de volta Eu estou aqui! Continua! Eu vou trabalhar! Aproximo! Aqui! Eu vou te atrapalhar! Um outro para trabalhar! O que é isso? Tudo bem! Aproximo! 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 O que é isso? Eu estou aqui! Tudo bem! Aproximo! 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 O que é isso? Aproximo! 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 Ah, Advanced Building! Aqui estamos! Aprocione! Me diga! Continuando! Aqui estamos! Precisamos de algo? Pois não, pronto para trabalhar! O que foi? Trabalho, trabalho! Trabalho feito! Vamos! Ok! Para o que é isso? Este é o destróer! Estas avanças são fortes e mortais. Estão podem atirar com os atos e os atos. Estão disponíveis na naval battle com a Alliance. Continuando Aqui deve ter algum boss O que foi? O que foi? Agora, você está preparando! Aqui! Os caras estão prontos! Ok! Aprocando... seu comando! Nolgen, sempre pronto! Aqui! Sim! Você está indo! Mestre! Ata! Mestre! Tudo bem! Tudo bem! A crew espera a sua ordem! Vamos lá! Precisamos mais de óleo! Precisamos mais de óleo! Precisamos mais de óleo! Precisamos mais de óleo! 1 de... 350 de madeira! E 2 de... comida! Ele fica no texto, porque ele não considera isso aqui como um recurso... nativo dentro do jogo! Nos direta a uma páscoa de óleo! Aprocando... Rise of Nations, eu joguei com o GKS e o GKS estava fascinado pelo jogo, mas eu, nos últimos dias, andei jogando alguns outros mapas, alguns outros jogos, tipo Age 3. Joguei Age 3, joguei Age 4, joguei alguns outros jogos, não necessariamente fiquei no... O GKS está pronto. O GKS está pronto. Sim, vamos lá. O que é que você quer fazer? O GKS está pronto. Se você quiser, você vai começar. Não se preocupe. Acho que dá, né? Tem um espaço onde... O GKS está pronto. O GKS está pronto, meu. Como é que você quer fazer? I'm here! O que você é? Eu estou aqui. Você me chama? O que é isso? Você me chama? Eu me chamo de óleo. Conte-me. O que você é? O que você é? O que é isso? O que você quer? O que é isso? O que você quer? O que você quer? Conte-me. A força é a armadura. Ah, aqui tem mais uma mina. Você me chama? Você é isso? Com um prazer. O que é isso? Você é isso? O que você é? Você me chama? O que você quer? O que você quer? O que é isso? Você me chama? Eu estou aqui. O que você quer? Eu estou aqui. Sim Eu vou você Eu vou você Mortar O que você quer? A gente sempre está preparada para a guerra Você é o Capitão Atenção Eu posso fazer build de transporte? Eu estou aqui Conte-me O que é isso? Você quer Ares? O que você quer, Capitão? Você é o Capitão O que você quer, Capitão? O que? Isso é o último deles Agora nós podemos nos concentrarmos na nossa tarefa Sem descanso Ares 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 E aí, gente? Direita-nos para um patch de óleo O trabalho feito! Alguém? Precisa de algo? Posso fazer isso? Onde você quer? Onde você quer? Você é o capitão! A crew está esperando sua ordem! Fala, vamos! Eu, capitão! Eu estou aqui! Descubrando... O que é que é que você está fazendo? Fale-se por sempre! Fale-se por sempre! Eu estou aqui! Fale-se! Fale-se por sempre! Ard! Fale-se por sempre! O que é que você quer? Sim, capitão! Eu posso reparar? Sim, capitão! Eu tenho que saber se eu posso reparar esses navios aí! Ard! 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 Direita-nos para um patch de óleo! Eu sou eu! O que foi? Projeto... Sim, capitão! Um envio de um navio! Eu sou eu! Ops! Você é o capitão! Eu gostaria de... Far... Eles não conseguem atacar! Sim, capitão! Beleza, então... Certo. Sim, capitão. Você é o capitão. Precisa de algo. Direita para um patch de óleo. Sim, capitão. Que foi feito? Certo. 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 Sim, capitão. Arca? Certo. Certo. Bode, capitão. Eu gostaria de... Certo. Música Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau. Eu gostaria de... Sim, Capitão. Tchau. Eu posso nos dirigir para um patch de óleo. Sim, Capitão. Eu preciso ficar com... Tem que ter 8 mil exato, velho. Tô gastando que nem um condenado aqui. Tchau, Capitão. Que jogar esse? WC3. Nós estamos jogando... Sim, exatamente. Vamos ter uma coracha... contrario, para Arloid! Estou em E.D. Eu vou dar um trabalho. 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 O Tanker está pronto. A crew espera o seu ordem. Estamos próximos o patch. Vá e vá. O Tanker está pronto. Sim, Capitão? Vá, Capitão! Vá, Capitão! O Tanker está pronto. O Tanker está pronto para o seu ordem. Para que todos possam ir. Vá, Capitão! Excelente! Nossos tanker estão brancando com óleo. Agora, nada pode nos impedir de destruir a Hélio. Deve ser o de transporte. Vamos lá. Continuar. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Magistrate. Que a luz te abençoe e as pessoas. Obrigado, Capitão. O que traz você e os seus homens para a Hélio? Eu gostaria de uma atualização sobre a evacuação da população civil, Magistrate. Como a Horde pode fazer o seu movimento em qualquer momento. Ah, sim, sobre isso. Estou com medo da evacuação que você solicitou não vai acontecer. O que? Nós te avisamos sobre os mesmos objetivos e as mesmas missões. Quem é responsável por essa desgraça? Eu sou o Capitão. Apenas dizer que eu permaneço desconvinido de que uma defesa de Horde é tão iminente como você e seus homens pensam. Eu pedi nossos homens para permanecer em qualquer momento. E atingir a minha amizade com as questões de marcha. E atingir a minha amizade com as questões de marcha. Como o trade. Você é louco? O que sobre as recentes ataques na South Shore? O que sobre os assustos sobre os campos de Durnhold? Os orcs estão testados por uns meses, Capitão. Nenhum do que você descreve indicam uma mudança para mim. Essa fomemão é só a última imagem de um antigo antigo. Os kings e os lords vão ir a qualquer altura para justificar seu taxa de imposto. Só para que eles possam alimentar seus homens e jogarem seus jogos políticos. Você está alimentando seus homens, você diz? Por que, então, eu só posso ver três. Dozen. Soldiers. Aqui. Eu enviaste partes de nosso garrison para Taran Mill. A recentemente aumentada atividade de bandidos demandou uma resposta. Meu país foi governado por naíves e short-sightedos aristocratas. Quando a horda veio para minha casa, essas pessoas falaram para perceber a magnitude da threat. Eles estavam muito lento para agir, muito orgulhosos para pedir ajuda. E eles levaram a nossa nação para ruínas. Agora, você está repetindo esse mesmo erro. Eu vou levar esse assunto para o Senhor Lothar. Você será levado por sua negligência, Magistrat. Agora, agora, capitão Merrin, não há razão para ir tão longe. Se a horda realmente está atacando Lordaeron, então o que você propõe que eu faça sobre isso? Recalque suas tropas do Taran Mill. Reenforce suas bolas. Trabalhe seus civis. Trabalhe seu interior do Lordaeron. Trabalhe para a luta da sua vida. A horda não toma prisão. A horda não mostra brilhante. A horda não mostra brilhante. Eu vou. E, Merrin, você pode pegar alguns cavalos com comida e suprimentos para seus homens. Obrigado, Magistrat. Meus homens e eu estamos terminando com o treinamento. Nós compramos para seus homens o tempo que possamos. Qual é que vai acontecer? Qual a pena? Qual é que vai acontecer? Qual é que vai acontecer? Eu não posso. 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 Sim. Eu posso. Ou isso é só cinemática. Eu posso. O Matri. Eu posso. Samwell. O Magistrat do Hillsbrock Ele tem deslizado seu negócio e deixou sua cidade e sua região em imortais perigo. O Senhor está chegando, nós sabemos o que é. E nos leva para nos distrairmos muito tempo para o Hillisbrad de relar suas defensas e enviar seus pais para a segurança. Isso é isso, men. Esse é o nosso final stand. Essa é a nossa chance de avançar os espíritos de Stormwind. O Lion vai rober, Comandante. Eu vou me enviar armas e preparo nossos homens para o próximo. Samuel, nós precisamos de escutar as próximas ilhas para qualquer signo. de porto. Se nosso medo é correto, então nós precisamos de saber quando e onde para atrasar. O cheio do Hillisbrad depende de isso. Sim, Capitão! Eu não entendo isso. A armada deveria ter sido aqui há horas atrás. Se Doomhammer perdeu seu nervo, então eu vou carregar essa invasão. 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 Comparem aetezão. Eu vou carregar essa invasão. Eu vou carregar essa invasão. Eu vou carregar essa invasão. A caverna do Motok hoje Essa é a missão? Essa é a missão Vem em quest Destruir Killsbred Calma aí que a Motok tá passando E o FPS tá baixo pra caramba Vamos salvar aqui Eu estou aqui Aqui Aprocando Moving on I'll carve you up Alright Moving on I'm eating A moto pra trabalhar Tell me O que é isso? Eles estão Aprocando O que é isso? Tá certo O mapa é muito grande Véi Tchau Mate Como que joga isso? Manda a exclamação War 2 Remake aí no chão Pronto pra trabalhar? O que foi? É pra ajudar Eu estou aqui Eu estou aqui Aprocando Aprocando Eu estou aqui Eu estou aqui Só tem mais uma Goldmine ali embaixo Vou pegar O que é isso? Aprocando 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 Pronto pra trabalhar Aprocando 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 Precisa de algo? Trabalhe Trabalhe Pronto pra trabalhar Um prazer Tell me I am here Posso fazer isso Pronto pra trabalhar Pronto pra trabalhar Eu tô aqui Beleza 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 Aprocando Pronto pra trabalhar Aprocad Olha Aqui que tem olho Hum O que foi? Ah, eu preciso de um Super Milk. Fire the Horde! O que é isso? Orques miseráveis! Como ousam nos seguir até esta terra? O que é isso? Hum? Espera! São os reminantes de Stormwind? Muita-os todos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Preciso de algo! Trabalho feito! Com prazer! O que é isso? 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 De foundry! Diga-me! O que é isso? Diga-me! Posso fazer isso? Eu estou aqui! O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui! Diga-me! Eu estou aqui! O que é isso? Diga-me! Diga-me! Bemakers! Diga-me! Não é? Não é? Pelo amor de Deus! O que é isso? Obrigado! Tudo bem! Diga-me! O que é isso? Pessoas, agora eu sou E.T. Preciso de ir. O que é isso? Eu estou aqui. Não dá pra construir. Não dá pra construir. Não dá pra construir. Ah, o problema é que o FPS agora está no talo. Posso fazer isso? Hum? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você espera sua ordem. Fale-me. O que é isso? É hora de capturar. Hum? Muito pra trabalhar. Sim, Capitão. Eu estou aqui. O que é isso? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Sim, Capitão. Eu estou aqui. Fale-me. Trabalho feito. Hum? Trabalho feito. O que é isso? O que é isso? O que foi? Fale-me. Hum? Eu estou aqui. O que é isso? Hum? Fale-me. Eu estou aqui. Hum? Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é isso? 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 Chieftain, os navios voam até os neandos estão indo dessa forma. Eles parecem ser dançados. Agora é a sua chance para me mostrar como os orques estão lidando em frio e prejuízo. Olha o que eles fizeram. Esse sistema de... Como se você estivesse vendo em uma... Ha, ha, ha! Eu sabia que esses ricklings estavam tendo uma chance contra a nossa armada gloriosa. Fale-se o seu defeito absoluto. Fale-se cada um deles. Fale-me. Eu estou aqui. Tudo bem. O que é isso que eu estou destruindo? Fale-se. Fale-se. O que é isso que eu estou fazendo? Pessoal, o que é isso? Vamos ir mais. Os pequenos tempos são vendidos. Assessamos os D alunos da Penteua. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é isso? Capitão, o que é isso? Vem o lift, eu estou aqui. Sim, Capitão. Nossa, velho, está muito... Mano, nas primeiras missões foi suave, velho. Agora que está... Nossa, olha, até o menu. Ele pesou o jogo inteiro, cara. Tem que fechar o jogo, mano. Tem que fechar o jogo e abrir de volta. A campanha é muito pesada, velho. Eu recomendo a 32 GB. Eu recomendo a 32 GB aqui, mano. Que boas, vencemos. Não tem que fechar mais de 75 GB. Agora, eu tenho certeza que é um vencedor. Você vai dar pra considerar o jogoacter. É uma das mais grandes. Não tem dúvidas. Não tem dúvidas, mas o governo já é uma das mais grandes. Vá, pegar... Dar a load a partir desse momento aí, velho. Tá muito pesado, meu irmão. Agora, cegou. Preciso de algo? Pois não? Trabalho, trabalho. É pra joar. Direct us to an oil patch. Pronto pra trabalhar. Amity. Yes, captain. Pronto pra trabalhar. Tell me, yes? Preciso de algo? Yes, captain. Good, captain. I'm eating. Trabalho feito. I'm eating. Good, captain. I'm eating. Huh? Zod, what do you want? Don't need a lift. Do you want, Arx? Where to? Boys, I await your orders. The system of Warcraft 3 continues. The military's ready for that. What do you want? Fire. Fire. I'll lift it. Fire. Wait, no chance. You're the captain. O que vocês estão reclamando aí? Não entendi o que vocês estão. O que vocês estão reclamando? 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 O que é isso? 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 Não vá para construir aqui! Não vá para construir! Tem e vez em vez em vez. Você vai me mostrar que eu fiz a escolha certa, Renblakan. Esse é só o começo, meu amigo. Todos nós vamos fazer essa guerra tremble beneath a might da Horde! Chief. O que você quer? A ravena! A ravena! Estou pronto! Conte-me! Aqui! Você é o capitão! Sim, capitão! O que é isso? A proteção? Ele está! O que você quer? Você quer me pesquisar? Preciso de algo! É o próximo! O que foi? O que foi? Posso fazer isso? A ravena! Pois não! Eu estou aqui! Preciso de algo! Eu estou aqui! 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 Tem criança chorando, vai, deixa triste, mano. Eu estou aqui. Delicioso. É, velho. A acção dureza, né? O que fizemos a você? Eu estou aqui. O que é isso? Eu estou aqui. Eu estou aqui. A acção dureza. A crew espera sua ordem, capitão. Precisa levantar. O que fizemos a você? Oleta, olha aí. Ah, não. Esse aqui é transporte. O... 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 O que é isso? Eu estou aqui. É? O que é isso? Aprocando... Eu estou aqui. O... 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 Super. Trabalho feito! O... O... O ... O... O... Estou aqui. O... Sim, capitão. O... O que é isso? Pode mesmo, pode mesmo, deixa as crianças fugir Apesar da sua frailidade, você lutou bem por um humano Apesar de nos atacar, você deu tempo para se preparar A luz é capaz, eles serão prontos para você Você, agora, vai acabar com você Você não é sabado Gratório Eu estou aqui Você está aqui Obrigado. Trabalho feito. Pois não. O que foi? 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 Desolte algo. Sim, Capitão. Eu estou aqui. Morte. Você é o comando, mestre. Sim, Capitão. Eita. Sim. Eu tenho a levantar. Dê-me. Trabalho feito. Eu estou aqui. Sim, Capitão. Eu perco tua ordem, Cap'n. Eu estou à frente. Eu estou aqui. Eu perco tua ordem, Cap'n. Eu estou a frente. Tenha sua ordem. Você não corre meu irmão Eu recomendo que você corra Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Eu sou um campeão Você está todos aí? Sim, Capitão Eu sou quem você é Eu sou uma palestra Comprosso! Sim, capítulo! Complificado! Sim! Sim! Sim, capítulo! Eu me vejo seu atento, capítulo! Comprificado! Sim! Eu me vejo seu atento! Eu me vejo seu atento! Que isso? Deixei uma parada lá, velho. Deixei uma parada no chão. Onde? Sim, Capitão. Eu te abenço. Você é o comandante. Você se levanta. Eu aguento as suas ordens, Capitão. Apenas, Capitão. Eu te abenço. Você é o comandante, Capitão. Eu aguento as suas ordens, Capitão. Desenvolvido. 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 Eu estou aqui. Onde? Esqueci você. Desenvolvido. 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 Zool-Gin sempre pronto para a guerra. O que é? Diga-me, Aten. Desenvolvido. Você quer as suas fortalezas? O que você quer fazer? Eu estou aqui, Capitão. Entra, velho. Onde vai? Eu quero pesquisar seu comandante. Se você quer comandante. Tua comandante? A gente fez upgrade para eles, né? O que foi? Trabalho, trabalho. Zoltan. O que você quer me matar? Dá-bo. Dá-bo. Tabu Sim O que é isso? Você come? Eu estou aqui Não vá para construir a brasa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você come? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você quer? Isso é capaz Eu estou prontos, senhor, onde você vai? Você quer me surveir? Eu estou prontos, senhor. Eu estou prontos, senhor. Você quer prontos? Eu estou prontos, senhor. Você quer me surveir? Sim. Não, o Merin estava certo. O que eu fiz? O que eu fiz? Fortify a entrada. Os homens, defendem a cidade. Estou prontos! Perimunda! Você quer me surveir? Sim. 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 Você quer me ajudar? Mortar. Mortar. Sim. Eu estou prontos. Sim. Eu estou prontos. O que está acontecendo? Eu estou prontos. Eu estou prontos. O que eu disse a você? Eu quero me surveir. Sim. Ei. Claro que você pede sobre tudo. Claro, que você me 원inha que você reports. Eu vou experimentar. Os monos estão caindo. Eu estou prontos. Eu estou lefto. Eu tenho preso. Com o Brax? Os monos estão caindo. Eu estou aqui para me desesperar, mas não se torna por sempre. E nós vamos cair para o seu comandante. Eu estou aqui para me desesperar, mas não se torna por sempre. Eu estou aqui para me desesperar. Sempre estou aqui para me desesperar. E aí, dada! Lesila! Muito boa resposta! Jedes! V Many. Safe! Eu estou aqui! Eu estou comade. Eu estou junto! Eu estou aéreo! Ah, vai mais de 200 de comida, velho. Por favor, espalhe minha vida. Eu sou muito rico. Olha, eu terminei a missão com 100 mil de ouro, amigão. Caraca! Você viu isso, velho? O que é um maluco? Eu vivi sem honra e me matou por isso. Todos nós fizemos um trabalho ótimo aqui. Eu vou me lembrar do DOOM e saber sobre os talentos daqueles que falam. Você vai ser promovido. Obrigado, Cheftin. Servir do Senhor é uma honra grande para mim. Minha vida é do Horde. Do Horde! Não, não. Ah, tá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, ali. Segunda parte aí. Fazendo a campanha do Chronicles of the Second War. Agora vai ter o Ato 2, Cas Mudan Provavelmente vai ser a campanha dos humanos Vamos tocar essa cinemática Pra ver Três semanas depois No Nos aposentos Da Black Rock Spire O que aconteceu? Que isso mano, olha essa cinemática Que da hora We already gave you half of Stormwind's treasury The prices you are suggesting are insane Warchief High-end technologies are very expensive Do you realize how sophisticated The production of gas for Zeppelins is? Not to mention the cost of refining filters Pumping machines and explosives Warchief And we already gave you a half of discount As you never fail to mention But these prices better reflect reality Little Goblin Or there will be consequences It's the law of supply and demand, Warchief Nothing more We are in no position to dictate the price And neither are you Watch me I will give you 20,000 Stormwind Royals And that is how it will be 30,000 20,000 28,000 The price will be 20,000 27,000 The price will be 20,000 Maybe I should smash your head Enslave your people And give your holdings to the build water cartel How does that sound? How does that sound? Ok, ok, jeez! Eu vou te dar um outro desconto. 20.000 dólares com royalties. Varok, o coelho. Por lá, pequeno coelho. Outro cliente satisfatório. Eu vou te enviar os meus melhores engenheiros, Varok. Outro cliente, Blackhand, voltou com o Troll Chieftain. Excelente. Deixe-nos encontrá-los com o respeito que eles merecem. Vou dormir na água. Vol overtime com emotivo. Flew, Vary vigilante! Revealing! Para você, o líder do Amani, Borod Zuljen, Lokta, sonho de Black Hand, e um abraço para você, poder Zuljen. Dê reportagem, Ren. Os traços foram pendidos e fechados. Os humanos estavam preocupados, assumindo que a única fonte na floresta era a que eles já tinham capturado. Ninguém que nos viu no Dune, tudo sobreviveu. Os seus guerreiros nos salvaram. Nós lutamos lado por lado em South Shore, e Hilsbrad, é um honra para os traços estar em sua horda. Eu estou orgulhoso de um amigo guerreiro. Quando eu ouvi que você tinha sido capturado, eu enviou Ren. Os seus guerreiros ainda procuram conquistar o mundo, certo? Por exemplo, essas cinemáticas aqui, Nós nos convidamos ao poder do Amani, Borod Zuljen. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL